Olá, meu nome é Gareth Butcher, eu sou consultor senior da Braziliante e eu quero lhe desejar hoje um feliz dia da Europa. E antes que eu comecei falando sobre algumas curiosidades interessantes do continente, do velho continente, eu queria dizer que mesmo que eu sou inglês e minha nação saiu da União Europeia recentemente por vir do Brexit, eu pessoalmente não concordo com isso, porque eu acho que isso é uma época que precisa de união entre as pessoas, as pessoas precisam ser unidas, principalmente nessa época de pandemia. E além disso, o Reino Unido já está sentindo os efeitos da saída da União Europeia, no sentido que tem várias indústrias, segmentos sofrendo, principalmente por causa da redução na quantidade de exportações. E isso provavelmente só vai piorar por causa da pandemia. Mas além disso, a primeira evidência que a gente tem de homem no continente da Europa, ela vai até 35 mil anos antes de Cristo. Além disso, o relato mais antigo sobre o continente é o Iliada, que é de Homero, da Grécia Antiga, que tem uma data de mais ou menos 700 anos antes de Cristo. A Europa, hoje em dia, ela possui uma população de mais do que 738 milhões de pessoas, que são distribuídas entre os 50 países que formam o continente, no caso, e entre eles, eles falam mais do que 60 línguas. No mais, em 1992, o Tratado de Mastery foi assinado pelos membros da União Europeia nessa época, e nessa época tinha uns 15, e isso transformou o projeto europeu de ser uma comunidade econômica com certos aspectos políticos numa união com uma intensa cooperação e prosperidade baseada em uma união de soberanias nacionais. Seguindo isso, uma moeda comum para a maioria dos Estados-membros da União Europeia, chamada Euro, foi estabelecida eletronicamente em 1999 e entrou em circulação em 2002. E apenas 3 dos 15 Estados-membros decidiram não aderir ao euro. E eles foram à Suíça, o Reino Unido e Dinamarca. E não era coincidência que esses 3 países têm, entre as moedas mais fortes do mundo, até bem mais fortes do que o euro. Bem mais fortes não, mas mais fortes, no caso. No mais, atualmente a União Europeia é formada por 27 países com a saída do Reino Unido. A superfície que abrange a União Europeia é de 4.793.000 quilômetros quadrados. O menor país da Europa e do mundo, para dizer a verdade, é o Vaticano, que tem menos do que 1.5 quilômetro quadrado. Tem um pouco mais de 800 pessoas morando lá e ela tem dois idiomas oficiais. Um que é italiano e a outra é latim. O maior país da Europa e do mundo é Rússia. A cidade na Europa que tem a maior população é Londres. Um fato interessante é que o lugar mais visitado na Europa não é a Torre de Eiffel ou os palácios da Inglaterra, mas é o Disneyland Paris que tem ou que recebe mais do que 10 milhões de pessoas por ano. Isso é interessante porque a Islândia, no caso, supostamente não tem nem uma mosca, que é estranha, mas obviamente é devido ao clima que tem ali, que é bem frio. Além disso, o zoológico na Edinburgh, na Escócia, ela tem um pinguim que foi nomeado como cavaleiro, um cavaleiro ligado à Noruega, no caso, uma coisa bem estranha. O reino de Dinamarca, por si só, é o monarque mais velho da Europa. Outra coisa bem curiosa, ou uma diferença grande entre a Europa e o Brasil, é o fato que muitos banheiros nas cidades na Europa não têm uma lixeira, porque o pessoal geralmente joga fora o papel higiênico que foi usado dentro do aparelho e não dentro da cesta de lixo, então é bem diferente do que o Brasil. E por terminar, outra coisa que é um pouco curiosa, um pouco diferente no caso, é o fato que a maior refeição na maioria das países da Europa é o jantar. Não é almoço, e geralmente o pessoal no almoço come só um lanche, e por exemplo, muitos países comem sanduíche de alguma forma, junto com uma batatinha e geralmente um pedaço de fruta. Bem, essas são algumas curiosidades um pouco diferentes, um pouco estranhas sobre a Europa, e mais uma vez um feliz dia de Europa para vocês.